Vento do mar no meu rosto E o sol a queimar, queimar Calçada cheia de gente A passarem a me ver Passar Rio de Janeiro Gosto de você Gosto de quem gosta Deste céu, deste mar Desta gente feliz Bem que eu quis escrever Um poema de amor e o amor Estava em tudo que eu vi Em tudo quanto eu amei E o poema que eu fiz Tinha alguém mais feliz Que eu, meu amor, que não me quis Vento do mar no meu rosto E o sol a queimar, queimar Calçada cheia de gente A passarem a me ver Passar Rio de Janeiro Como eu gosto de você Gosto de quem gosta Deste céu, deste mar, desta gente feliz Bem que eu quis escrever Um poema de amor E o amor Estava em tudo que eu vi Em tudo quanto eu amei E o poema que eu fiz Tinha alguém mais feliz Que eu, meu amor, que não me quis O que eu, meu amor, que não me quis Que eu, meu amor, que não me quis Amém.